Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e nesse vídeo irei te mostrar como fazer o desbloqueio do seu cartão C6 Bank de forma bem simples e rápida através do app, ok? Então se gostou desse vídeo, já deixa o like aqui abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Lembrando pessoal que todas as terças e quintas tem vídeos novos aqui no canal a partir das 19 horas, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo para o passo a passo Bom pessoal, primeiramente você vai estar abrindo aí o aplicativo do C6 Bank em seguida, no caso aí, você provavelmente já vai ter a conta, né? Você vai clicar aqui abaixo, já tenho conta em seguida você vai vir em entrar O próximo passo é inserir a sua biometria, né? Ou a sua senha numérica Em seguida, seu aplicativo será carregado e você será direcionado aí para a página principal do aplicativo Bom pessoal, aqui de cara vocês já podem ver aqui, ó o status do cartão, né? Bloqueado Em seguida, você vai dar aqui um toque, ó E vai aparecer aqui a seguinte mensagem Primeiro desbloqueio do cartão Para desbloquear seu cartão, precisamos confirmar algumas informações Vamos lá Aí você vem em OK Qual o CVC do seu cartão? Bom pessoal, para quem não sabe é aquele código, né? Que vem com três dígitos no verso do cartão, ok? E aí você vai estar inserindo Em seguida, você vai vir em continuar Ok galera, já aparece aqui a mensagem, né? Cartão desbloqueado com sucesso Bem simples, né galera? Bem fácil, bem rápido, tá bom? Espero ter te ajudado aí nesse super vídeo De como está desbloqueando seu cartão C6 Bank E está utilizando aí em lojas virtuais E também em lojas físicas, ok? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Tá bom? Espero ter contribuído aí para você Se gostou, já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! Tchau!